Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui hoje no Tática Didática, um vídeo pré-jogo do São Paulo. Vamos analisar hoje o adversário do São Paulo projetar o encaixe da partida entre São Paulo e Racing. Antes eu queria convidar você a se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais e compartilhar esse vídeo com a galera para a gente mostrar para o maior número de pessoas como vai ser esse jogo, como pode ser esse jogo, fazer uma projeção desse confronto que deve ser bem bacana. Bom, primeiro acho importante destacar sempre o contexto do adversário, o contexto atual do adversário, que é o Racing. O Racing é uma tradicional equipe argentina e que eliminou o Flamengo na temporada passada, no mata-mata da Libertadores, mas já não tem algumas das características que tinha aquela equipe que eliminou o rubro negro na última temporada, principalmente por conta da mudança no comando técnico. O técnico do Racing naquela ocasião era o BKSS, e o BKSS sai do Racing ao final da temporada para assumir o Defensa e Justiça campeão em cima do Palmeiras recentemente, da Recopa, e ele substitui, ele chega para substituir justamente o Hernan Crespo, que hoje é técnico do São Paulo. Então o São Paulo mesmo que indiretamente está relacionado a essa fase atual do Racing. E essa fase atual consiste muito na adaptação ou não adaptação ao novo técnico, que é o Juan Antonio Pizzi, argentino. Ele vem sofrendo algumas críticas na Argentina, tanto por parte da diretoria, parte da imprensa e principalmente parte da torcida, por conta do modelo de jogo que ele emprega e alterações muito bruscas com o que o BKSS propunha, que funcionava muito no Racing. Há, inclusive, algumas informações de conflito de informações dos jogadores não absorverem muito bem as informações, não estarem adaptados a esse novo trabalho, e uma crítica por ser um trabalho bem menos intenso. O Racing é bem menos intenso do que o Racing do BKSS da temporada passada, e isso vem gerando vários problemas em campo, que a gente vai mostrar aqui no vídeo. Bom, os esquemas que o Pizzi propõe variam. E como é citado na Argentina, nesse conflito de informações não muito nítidas do treinador, isso é observado em campo. O Racing não vem tendo uma estrutura muito bem definida, mas atua majoritariamente em um 3-5-2, como atua o Crespo. Inclusive, foi assim que venceu o Sporting Cristal, pela Libertadores, já no grupo do São Paulo. Assim que empatou com o Rentistas, também pelo grupo da Libertadores. E já no último jogo, que foi contra o Central Córdoba, uma derrota. O Racing vem de uma derrota para o modesto Central Córdoba no campeonato argentino. E atuou nessa oportunidade num 4-1-4-1. O Martínez como volante, atuando ali à frente da zaga para tentar matar espaços entre linhas. E isso, no caso, é um problema. É um problema que vem tendo o Racing de compactação, tanto defensiva quanto ofensiva. A gente pode reparar nessas imagens, que o Racing acaba apelando para lançamentos, para armar a sua jogada. Não tem aproximação, não tem muita aproximação. A gente vê jogadores muito espaçados. E esse é um problema que vem assombrando o Racing, tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo. Um ponto forte do Racing é a bola aérea. Busca muita jogada pela lateral. Inclusive, venceu o Sporting Cristal nesse jogo pela Libertadores. Dessa forma, com duas jogadas de bola aérea. Uma numa bola parada, uma cobrança de falta. E a presença dos zagueiros é muito relevante. Tanto atuando com três zagueiros ou com dois, o Racing tem muita presença dos zagueiros, busca muitos zagueiros na área. Tende a ser uma vantagem do São Paulo por conta da presença de três zagueiros também ser um combate forte a essa bola aérea. Mas é uma jogada de perigo, uma jogada que o Racing usa bastante. Além dos lançamentos em profundidade, buscando o atacante, por conta dessa falha de compactação e de aproximação no meio, o Racing também usa muito da bola aérea, busca muito essa bola nos laterais para cruzar a bola na área. E tem jogadores fortes nesse aspecto. Bom, agora trazendo o principal ponto negativo do Racing. Além dos espaços defensivos, a gente pode ver nesse lance do gol do Córdoba do último jogo, o espaço absurdo que tem o jogador do Córdoba para finalizar. Então isso é uma falha de posicionamento defensivo na bola parada. Apesar de ter a bola forte aérea ofensiva, tem essa fraqueza na bola aérea defensiva que o São Paulo pode explorar. Além disso, existe essa falha de posicionamento também quando o Racing é atacado em profundidade. Profundidade é uma coisa que o Crespo pede muito aos seus atacantes. Principalmente com o Pablo. A gente viu no último jogo da Libertadores contra o Rentistas, o Pablo fazendo um gol na profundidade. O Crespo orientando isso a todo momento. E é assim que ele faz o gol, recebendo do Daniel Alves a partir de uma construção rápida de jogada. A saída do Luciano e depois a aproximação do Luciano também nesse movimento que fazem os dois atacantes. Lembrando muito, inclusive, o gol que o Racing sofre nesse jogo contra o Sporting Cristal. É uma jogada que vem pelo centro, pela falta de compactação. A armação é feita rápida, acionando o atacante em profundidade. E ele marca dessa forma o gol contra o Racing. O Racing, por essa falta de compactação, por não se dar bem com trocas de passes rápidas, que é o que o São Paulo busca. O São Paulo busca muita aproximação com os meias abertos. O Daniel e o Reinaldo busca muito ter essa superioridade numérica e o Racing falha muito no combate. Teve dois jogadores expulsos nos dois últimos jogos da Libertadores. Dois zagueiros. O Cigalho e o Orban, que não jogam a partida contra o São Paulo por conta disso. Então, seguindo nesses frames, a gente pode ver que são alguns gols feitos dessa maneira. o Racing sofreu o gol, assim, contra o Sporting Cristal e contra o Rentistas. Todos em bolas, em profundidade. Tem muita dificuldade de marcar essa entrada do atacante na área. É um movimento que o São Paulo, independente de qual atleta atue, deve muito explorar. Pode ser, inclusive, um bom jogo para o Éder fazer essa entrada, porque ele faz esse movimento com muita qualidade. A gente pôde observar isso em alguns jogos, principalmente contra o Palmeiras. O Éder foi muito bem. E uma outra questão, o Racing não é uma equipe muito rápida. Então, o São Paulo atuar fazendo essa pressão na saída, como fez, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, quando o São Paulo sobe os dois atacantes e, dependendo da posição da bola, sobe um meia aberto, sobe ou o jogador meia esquerdo ou meia direito, principalmente com o Daniel Alves, a gente observou isso muito nesse jogo, pode fazer essa pressão na saída, porque o Racing também tem essa dificuldade de mobilidade, dessa saída rápida de troca de passes. É uma equipe muito lenta, é uma equipe que tem alguns problemas, que não vem em boa fase e que tem falhas que a gente vê que encaixam muito bem nos pontos positivos do São Paulo. Então, isso é que deve ser um ponto de atenção e que deve dar vantagens, deve dar grandes vantagens na partida à equipe do Crespo, que é a grande favorita no confronto pela Libertadores.